Bom dia, bom dia então aí, minha maldinha do YouTube, tenho aqui um mosquito. Então vamos lá então começar aqui mais um vídeo aqui para vocês. Eu hoje acordei então às 7h45 por aí. Já tomei um pequeno almoço, já fui lá abaixo à garagem buscar o material que vou precisar. Continuar então aqui a reforma aqui da parede, aqui de casa. Vocês já devem se estar a perguntar em que lugar que eu estou. Estou aqui na rua neste momento, como podem ver. Olha, estou aqui na rua. Vejam. Bom, estou na rua porque, passo a explicar o porquê. Eu fui buscar o material lá abaixo à garagem, já neste momento me saiu dentro da casa porque fui tomar o pequeno almoço. No entanto aqui já está o saco que vou precisar, depois tem lá embaixo o mais, na garagem, quando precisar. O material já o fui buscar, vou abrir aqui a porta. Vejam, portanto tenho aqui o material, ali a máquina, tudo o que precisa então para trabalhar. Então hoje vamos tentar fazer esta parede toda, o meu objetivo hoje vai ser mesmo tentar fazer esta parede toda. Vejam só, é muito grande, mas eu hoje nem que acabo mais à noite, vou tentar fazer então esta parede. Vou então puxar aqui a porta, vou continuar, vou sentar aqui um bocado, começar aí com vocês. Porque hoje é quinta-feira, amanhã não vou poder trabalhar porque amanhã sexta é a apresentação na escola do Diego. Então ele finalmente também vai começar a escola dele. E a segunda-feira também começo então finalmente a trabalhar, porque também já estou um pouco cansado de estar em casa, só eu e o Diego. Uma vez que a Andrea já está a trabalhar, já há algum tempo e eu tenho que ficar, alguém tem que ficar em casa com ele. Então ela como arranjou o trabalho primeiro do que eu, tive que ficar eu. Portanto, hoje então vou tentar adiantar ao máximo isto, amanhã não vou trabalhar porque tenho que ir para a escola com o Diego. No sábado, sábado e domingo estamos os dois em casa e eu se hoje conseguir meter as placas EPS, aquelas de esferovir, ou de isopor como se diz no Brasil, se conseguir meter todas as vezes, no domingo, aliás no domingo não, no sábado eu vou tentar então meter, pelo menos nas juntas, a chamada Rio de Vidro e tentar arranjar tudo. Porque assim depois é só meter gesso e é melhor, aqui uma abelha e eu queria ver se é matado, está aqui muito perto de mim e eu não gosto de nada disto. Bom, já sacudi, pronto então espero que para quem estiver aí desse lado, se inscrevam aí no canal se não for inscrito, deixem-me para quem é inscrito deixem aí o vosso like, que também já sabem que é super importante isso e pronto, eu vou tentar ao máximo partilhar com vocês aqui a reforma, não digo que vou mostrar do princípio ao fim porque depois, de andar a mexer no telemóvel para gravar também não dá assim muito jeito, vou tentar gravar algumas coisas, depois edito o vídeo aí para vocês e é isso aí, portanto ficam aí desse lado e vamos lá então trabalhar. Bom pessoal, vocês devem estar a dizer porque é que eu estou aqui fora a fazer então, eu vou fazer então aqui, para não estar a fazer pó dentro de casa, para virar a massa do saco faz sempre muito pó e mesmo barulho que o dia que a menina está dormindo, eu então decidi então fazer aqui a massa aqui fora, também se sujar, fica aqui fora, esquece de estar a sujar muito lá dentro, por isso aqui eu estou aqui da parte de fora hoje. Vamos lá, passou aqui a limpar aqui a, melhor aqui, vamos lá começar, já aqui água. Não esquece de deixar também o vosso like, que é importante, como já referi, partilhem o vídeo. Vejam o pó, o pó que está a sair, vejam, por isso é que eu vim cá para fora. Vamos lá mexer. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então a massa já está feita, eu vou até botar aqui para vocês verem como é que é bem a massa, vejam aqui, está feito, no entanto agora eu vou meter as coisas da parte de dentro, do lado de dentro, porque aqui como é um caminho, vejam, passam aqui muitas carrinhas de trabalho, vêm daqui de cima por aqui abaixo, e trabalhar certamente aqui da aldeia aqui de cima, portanto não vou deixar aqui o material, não vai parar alguém e roubar-me alguma coisa, portanto vou levar tudo para dentro e vou começar aqui o trabalho. Bom pessoal, então eu vim começar aqui com a primeira placa já, hoje temos muito trabalho hoje, tenho que falar mais devagar, porque senão vou sair a cor da aldeia, então vou deixar e barrar, quase de certeza que esta massa que eu fiz não chega, posso dizer, não vai chegar a desagradar absoluto, vou fazer isto tudo, não sei, mas já, faço já, também é melhor assim, vou fazer logo aí a, esta barriga cheia, porque senão, a massa está bem passada que ela começa a ficar mais dura, e assim, e assim então, fazendo aos pouquinhos é melhor, acaba por ser melhor, para depois depois de manobrar a massa, está a perceber melhor. Vou pegar essa ladrinha então, já está aqui, pronteiro ao sítio, vou falar no início do vídeo, vou filmar algumas coisas, vou filmar tudo, portanto não, andar a trabalhar e a gravar é um bocado complicado, se esse alguém aqui a me gravar é diferente, por exemplo, como talvez sábado, se eu for a trabalhar, Andrei, em alguns momentos ou outros poderá me gravar, agora o solzinho é mais complicado, veja, eu aqui, vou deixar aqui desviado, e uns 20 centímetros daqui, vou deixar desviado aqui uns 20 centímetros, porque isto aqui é em madeira, e depois vai ser para meter também isolante, e vai aparecer a madeira, e depois eu tenho que tirar esta madeira que está aqui colada, e tal, isso fica para outro, para depois. Vamos então agora, depois estar aqui aplicada, vamos aqui, a tela, ao menos 10 segundos, チャンネルizamos isto, após o outro lado, e o outro lado, o outro lado, Vamos começar a lutar mais um bocado, mas vamos voltar ao meio aqui. É importante sempre bater, isto deve ser maior, porque é para a cola, para a massa cometer, não aderir bem aqui no muro, porque se não há umas partes ficam mais boncas e se bater também a certeza que fica bem. A mesma coisa se faz com a dubelage, como se diz em França, em português não sei como é que se chama, mas em França se chama-se dubelage, que tem o cheiro ao bit e depois tem a placa do pelador colada, que serve também por causa da isolação. Isto basicamente vai fazer o mesmo efeito, o que eu estou a fazer. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom pessoal, então eu estou a passar aqui para atualizar o estado em que nos encontramos. Eu vou passar a mostrar o que é que para já está feito. Vejam aqui, vejam ali as placas já de cima a baixo, não é? Depois então eu decidi começar a fazer já aqui os recortes, até a base mesmo para as outras placas apoiarem em cima e subir. E até porque é parte também que dá mais trabalho que é fazer estes recortes, vejam, contornar as escadas. Já estamos aqui. E portanto eu vou continuar por ali abaixo, vejam, por ali, até lá abaixo. Ali que é onde ganhava tal salite, a umidade. Que eu piquei. Podem ver na vida anterior eu piquei e depois apliquei aquela massa que eu comprei, mesmo própria para esse tipo de umidades. Uma massa anti-umidade. também, eu não mostrei mas já no início, quando eu comecei a gravar, já tinha feito aqui este bocado, umas placas que eu tinha ali, para não estragar, apliquei aqui e vou continuar até, daqui de baixo até a unir aqui em cima, vejam. Vou fazer isto aqui direitinho, deixar aqui esta aresta depois direitinho, com uma cantoneira, tudo que isto é, é construção ainda à moda antiga, vejam, as arestas não estão a sair por aí além, vejam, até está aqui partido, pintaram por cima. Portanto eu vou tentar, aos poucos e poucos, deixar aqui a casa melhor e sei que vou conseguir e vai ficar. Vejam, portanto aqui, depois logo até se sobrar, sobrar tempo ou mesmo um bocadinho de das placas, eu vou aplicar aqui este bocado que falta por aqui acima, é mais ou menos 60 cm. Aqui eu já tinha falado nos outros vídeos anteriores que aqui, a placa vem até cá à frente, portanto a parte aqui em falso, vou ter que meter massa ou qualquer coisa. Mas pronto, tipo assim dão aí para vos atualizar, como é que estamos, vejam. Agora já, já estamos assim, neste momento já são 10 horas da manhã. Vou continuar, que sabe que isto é uma coisa que dá sempre muito trabalho. O ideal seria mesmo, era conseguir fazer isto, isto tudo hoje, mas não sei se vou conseguir, porque lá está todo sozinho e é sempre mais complicado. Por muito que a Andrea não aplicas placa nem nada, se estivesse aqui ajudava sempre a passar isto ou a passar aquilo é mais fácil com duas pessoas. Agora sozinho tenho que fazer tudo, portanto não interessa. eu vou continuar, vou dar uma melhor, vou tentar acabar ao máximo isto tudo hoje, nem que fique até à noite, vou ver. Portanto, a Andrea também só sai às 6 da tarde do trabalho hoje. depois, eu vou aí pela manhã fora e pela tarde fora sempre aí a trabalhar para tentar então acabar. agora então pelo menos esta parede que é que me preocupa mais, porque lá está, é a tal parede que ganha a tal salite. que eu também quero, agora vindo o inverno, ver então o resultado que vamos ter na parede, a ver se resultou ou não resultou. que é que é um pouco, aquela ali também depois vai levar as placas de isopor, de esferovite, vai ficar tudo depois tudo por igual. Mas pronto, pouco a pouco eu vou fazendo, também segunda-feira começo a trabalhar também nesta área, que eu costumo fazer aqui. Portanto, também há sempre mais algumas coisas que eu vou aprender e que depois poderei aplicar então aqui em casa. agora já vamos pouco a pouco e pronto, eu mais daqui a bocado eu voltei com o vídeo para vocês. Espero que vocês vão gostar, fiquem aí desse lado então para acompanhar então aqui a evolução aqui disto. Vejam, eu depois também tenho aqui uma parte que eu ainda não mostrei e eu vou mostrar que também é para, vou tentar acabar hoje. vou montar aqui a câmera para vocês verem. Vejam aqui, isto vai ser para ir até lá acima também. Porque depois tenho ali tipo uns espelhos para colar de cima a baixo, que a Andrea quer meter. Mas pronto, vamos, estamos pouco a pouco. Pouco a pouco nós não vamos conseguir. Por isso, se vocês estão aí desse lado, dê-me motivação, comentem aí o vídeo, partilhem. Se não forem inscritos, inscreva-se no canal para acompanhar então aqui esta reforma aqui que estou a fazer aqui em casa. Por isso, é isso aí pessoal. Daqui a nada eu volto aí para atualizar então o estado aqui do trabalho. Bom, rapaziada, vamos então atualizar uma vez mais aqui o estado em que nos encontramos neste momento. Eu também vou poder explicar para vocês o que é que já fui feito. Vejam, continuo a meter então as placas bem abaixo, podem ver. Aqui falta, vou também ainda meter aqui um bocado só. Eu vou ver, depois das que vou cortar vai sobrar sempre um pedaço então eu acabo por aplicar aí. Aqui vou agora tratar de fazer já este recorte aqui. Aplico então aqui a placa. Aqui vou ter que fazer mais, até aqui como podem, vejam aqui. Vou ter que preencher isto. Como eu já fiz aqui em baixo, podem ver. De maneira que a placa venha direta. Depois vou fazer aqui uma aresta direita. Como podem ver isto aqui, tem aqui um pilarzito. Isto vai para dentro. E hoje eu vou fazer tudo direto para escusar esta baguete aqui. Basta aqui uma cantoneira, tipo uma cantoneirazita que meteram aqui. Então faço a parede toda, a placa vem e depois vem daqui. Vem sempre, vem, 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 vem. Termina aqui e depois eu espeto aqui, faço aqui uma baguetezinha. Fiquei uma aresta bem feita. Eu aqui já andei a meter, vejam, andei aqui a meter massa. Meti aqui um bocado do rodapé que eu tinha tirado dali. Este rodapé tinha tirado aqui um rodapé. Eu, então, para não ir para o lixo, aproveitei e dei o enchimento para aqui. Depois aqui, meti agora a seguir, meti a esferovite. Olhem aqui. Esferovite, vejam. Mas depois meti com massa. Então também já está aí a puxar. No entanto, agora para meter esta placa aqui em baixo, eu também vou ter que continuar a subir isto. com esferovite e com mais massa. Portanto, tenho para fazer este pilar todo até lá cima, vejam. Depois, meter aqui as escadas feitas. Começa a ser mais fácil porque é só encaixar. Já não tenho que fazer grandes cortes. Mas até lá é o que dá mais trabalho. Mas eu estou aqui. Neste momento já são 11h10 da manhã. Mas eu vou continuar a trabalhar. Quando esta parte aqui estiver feita, eu voltei com o vídeo para mostrar a vocês. Então, por isso fiquinha desse lado. Bom, e cá estou eu mais uma vez, então, como eu disse. Vemos aqui o estado em que nos encontrava neste momento. Eu vou virar a câmara para vocês verem. Pronto, neste momento, vejam, já está ali tudo. Aqui em baixo, já está certo. Hoje é só de meter aqui a cantoneira que eu tenho. Portanto, agora, por aí, deixa-me relembrar, realçar neste caso. Faltava fazer ali aquilo, também já está tudo feito. Portanto, tudo que é de graus, que é o que custa mais, que demora mais, que dá mais trabalho. Já estão todos contornados, podem ver. Agora, vamos passar a esta fase. Agora, as placas, como vêm aqui todas até aqui à frente, eu vou ter que maciçar isto, já com esfera obite e massa, então desta. Para deixar já puxar, para dar parte da tarde, depois, quando for para meter as placas, isto já está duro, isto já fica bom para colocar aí as placas. Portanto, também neste momento já é meio-dia e 17. Eu vou tentar fazer, ao menos, aqui, esta coluna, este pilarzinho pequeno, maciçá-lo com esfera obite e com massa. Depois fica a puxar. Depois, então, também vou fazer o que é para mim, para o Diego. E depois da parte da tarde, vamos a dar aí forte, aí duro, para tentar, então, acabar, então, esta parede. Quer dizer, eu não sei se vamos conseguir acabar. Olha, já vou mostrar aqui. Isto está tudo sujo, não é mesmo? Isto depois já vem acabando. No final do dia, eu limpo tudo. Ah, entretanto, também já fiz mais massa, como podem ver. E o que eu estava a dizer, não sei se vai dar para acabar, porque as placas, só tenho mais estas, que são de meio centímetro. Aquelas, aliás, são de um centímetro, aquelas ali são de meio centímetro. E, portanto, mas, pelo menos, para quase tudo, acho que já deve dar. Pelo menos para este espaço todo aqui, acho que deve dar para esta parede toda. Agora, para aquela ali da frente, é que, se calhar, não estou muito confiante. Quase de certeza absoluta que não irá chegar. Mas, pelo menos esta, que é mais prioritária, esta aqui, acho que vou conseguir. Se ficar toda hoje com esfera obite metido, já é um bom trabalho. Depois, é só sábado, ou quando tiver tempo, aqui nas juntas, meter a rede de vidro. E, depois, meter a rede de vidro, barrar outra vez com massa, meter duas de gesso, polir, pintar, está feito. Depois, estas mais, aquelas que comprei de meio centímetro, também eu vou, vai ser para depois meter aqui, também vai levar aqui no teto. Vou isolar a casa toda mesmo. Mas, estas agora foram compradas para aqui, para colar aqui, esta madeira. Como podem ver, isto também vai, depois vai ser parede, vai deixar de descer esta madeira. No caso da porta, se calhar vai ficar assim, acho eu. Ou depois meto-lhe um papel de parede, ou até mesmo posso meter aqui o papel de parede, aqui. Não sei, é uma questão depois de ver, a André também tem que ver. Ela é que, normalmente, bota mais coisas a isso das decorações, ela é que sabe melhor, por isso. Pessoal, então, eu vou, então, fazer aquela coluna lá em baixo, uma sisala já. Depois da parte da tarde, então, eu voltei com o vídeo para vocês, porque depois também tenho o que comer e essas coisas todas, tá? Fiquem aí desse lado. Bom, maldinha, estamos então aí de volta, já comi. Eu, antes de comer, eu vou-vos mostrar a vocês o que é que eu fiz. Deixem-me só mudar a câmera. Vejam, então, aqui este, onde é aqui este pilar, esta coluna metida para dentro, eu já, já está maciça. Agora sim, as placa à próxima, já vim aqui, já na direita, já meteria aquele dente para dentro. Portanto, isto está feito. Fiz isto antes de comer. Ainda, acabei também aqui este, que tinha começado amanhã, acabei aqui de colocar aqui o resto. Aqui na padieira também andei aqui a dar um jeito, vejam. Aqui, estava a fazer tipi-rampas, sabem como é, construções antigamente, não havia, não havia o material que existe hoje em dia, não é? Então, isto, sabe como, 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 para quem me segue no canal, tem lá vídeo, que esta casa, eu comprei, foi restaurada, mas era uma casa antiga. No entanto, as construções, as construções antigas não eram tão profeccionistas como hoje em dia. No entanto, eu estou aqui a tentar, já, já, já melhorei muita coisa aqui em casa. E, com o tempo, eu vou continuar a melhorar até ficar uma casa mais, mais do nosso agrado. Depois, então, agora tarde, eu vou, então, com as placas que tenho, vou continuar. Vou já tratar de fazer aqui, esta parede, pelo menos aqui, vejam. Dali, pelo menos, ficar já o coisa toda, o coisa toda aqui das escadas. Faço, já, este pano aqui, esta parede. E, depois, se chegar, continuo ali, onde eu consigo, de manhã, ao para cima. Por isso, fiquem aí desse lado, então, que, eu vou, então, pousar o vídeo. Para vocês não, se não fica muito comprido, e eu também, para não estar, para não estar sempre a olhar para o telemóvel, e a mexer, porque tem as mãos sujas, não dá muito jeito. E, então, eu vou trabalhar, e, quando tiver, isto a bem dizer, pronto, ou quase pronto, eu irei voltar aí, para vocês verem, então, aí, o resultado final. Fica aí desse lado. Bom, maldinha, estamos, então, como eu tinha dito, no início do vídeo, a tentar acabar, então, esta parede, que eu passo já a mostrar. O objetivo é mesmo acabar esta parede. E, consegui, vejam. Estão a sair, neste momento, de 17 horas, 5 horas da tarde. Consegui acabar. Está toda olhando de cima a baixo, como podem ver aqui. Pelo menos a parede, que é tal que ganha infiltração, tipo, que tem a ganhar aquela salita ali por baixo, naquilo. Bom, agora, eu acho que, o problema, acho que vou conseguir, vai ficar resolvido, penso eu. No entanto, então, eu consegui acabar isto. Ainda fiz ali, aquilo ali. Faltou-me uma ali, mais, pode ser mais uma placa dessas, e eu conseguiria acabar isto tudo. No entanto, a massa que eu fiz também foi mesmo ao certo, olha aí. Já acabou. Acabou aqui a massa. No entanto, a combinação de 17 horas, 5 da tarde. A Andrea também só chega às... Aliás, a Andrea, sim. Neste caso, a Andrea hoje larga às 18 horas. Quando for 18h30, ela está em casa. Portanto, ainda falta uma hora e média dela chegar. Eu acho que vou me enervar. E vou dar já aqui a rede de vidro. Acho que vai ser isso mesmo que vou fazer, aproveitar. Hoje que vou sair de manhã, e foi mesmo para conseguir fazer isto. Que era... Esta parede aqui, eu fiz... Esta aqui deu mais um bocado de trabalho. Também só andei a trabalhar às manhãs. Contei que tinha isto daqui. Tinha lá embaixo outra coisa da luz. Também fiz ali ao lado. Ali... Ontem a porta ali, aquele bocado também estive a fazer. Deu mais trabalho. Isto foi mais rápido de hoje. Também trabalhei o... Estou a trabalhar o dia todo. Comecei de manhã, às 8h. Já estou aí com um bom horário feito. Mas vou continuar. E... Vou então dar... Aliás, vou fazer mais um bocado de massa. Para começar então a meter aqui a... A rede de vidro. Assim depois, quando começar... A barrar, porque depois tenho que barrar isto tudo. Ou quando começar, assim já teria ao menos a rede nas juntas. E... E... Acaba por ser melhor. Bom... Então vai ser isto que eu vou fazer. Até porque depois... Eu vou fazendo o consoante. Vou podendo. Porque... Depois eu também... Também... Começo a trabalhar. Hoje já liguei então para o meu patrão. Eu vou trabalhar nesta área. Estou... Estou a fazer isto. Mas da parte exterior. Chama de capote. Já liguei para o meu patrão. Já envia os documentos que ele precisa. E segunda-feira então começo a ir a trabalhar. Se vocês quiserem um vídeo para eu falar sobre o meu trabalho. Sobre valores. Essas coisas todas. Se querem que eu tente filmar um pouco do que é o meu trabalho. Deixem aí o vosso like. Se este vídeo chegar aos 100 likes. Eu então prometo que irei fazer um vídeo sobre isso. Por isso... Eu agora vou continuar então aqui. Se conseguir... Nas juntas meter a rede de vidro. É altamente. Acho que fica um... Um trabalho já... Muito adiantado. Por um dia só. E aproximadamente não é para mais tanto sozinho. Tanto é que depois ainda tenho isto tudo para limpar. Já está tudo sujo. Já está tudo sujo. Já tenho mais por aqui. Portanto está tudo sujo mesmo. Eu próprio estou sujo. Mas isso é normal. E pronto. Por isso... Fiquem aí então uma vez mais desse lado. E depois então eu mais para a frente. Então irei voltar. Não irei gravar mais nada... A meter aqui a rede de vidro. Nem nada. Porque senão eu vou me atrasar. E então... Quando estiver... Ou... Eu então volto então aí para mais um vídeo. Cheguei desse lado. Bom maldinho então. Aqui estou eu. Como eu tinha dito. Consegui... Fazer aqui as bandas. Pelo menos aqui deste muro. Desta parede de ground. Já vou mostrar. Vejam. Aqui consegui então fazer as bandas. Já foi uma coisa boa. Ali... Depois acabou uma massa. Não continuei. Mas depois tenho que fazer ali. Tenho. Por isso não faz diferença. Mas o que era importante mesmo é ter acabado aqui isto. Consegui. Depois é só agora barrar outra vez esta massa por cima. E depois dar 2 de gesso. E depois... E está a parada poluída. E... E pintar. Para além disso. Eu ainda... Já fiz aqui. Não é? Já meti aqui isto. Depois vai levar aqui uma cantoneira. Mais... Aqui... E ali também vai levar outra cantoneira. Aqui. Podem ver. Agora vou passar à parte... De... Da limpeza. São 19h05. Então... Vejam. Está aqui o material já pronto para lavar. Viram o tempo que estava de manhã. Aquele solinho quando comecei o vídeo. Olhem agora esta hora. O sol já se foi embora. Tem ali umas nuvens. Portanto... Agora vou passar então a fazer a limpeza. E então... Espero então que tenham gostado então aí deste vídeo. Eu podia ter... Ter mostrado melhor. Tenho-me senti agora aqui um bocado. Podia ter mostrado melhor a trabalhar. Só que... O facto de estarmos a trabalhar com estas massas. Não dá muito... Muito bonito. Podem ver. Vou passar aqui as minhas mãos. Para vocês verem. Olhem para isto. Minhas mãos todas sujas. Olha. Tem tanto esta. Como esta aqui. Podem ver. E então... Eu decidi fazer assim um vídeo. No entanto tenho a filha aí para vocês acompanharem então aí o progresso. E aí da casa. Espero que tenham gostado. Como eu já disse anteriormente. Segunda-feira então começo a trabalhar. Depois... Vou tentar continuar aí com os vídeos. Não é? Se quiserem que eu fale então aí como eu referi. Do meu trabalho. E essas coisas todas. Deixem aí o vosso like. Temos que ir aos 100 likes aqui este vídeo. Se chegar eu irei fazer um vídeo sobre o trabalho. Sobre as coisas em Portugal. Sobre essas coisas todas. Portanto eu conto aí com vocês. 100 likes então para falar aí do meu novo trabalho. E por isso... Não se esqueçam então de deixar aí o vosso like. Comentar. Partilhar. Se não é inscrito no canal. E entrou aqui. Sinto paraquedas. Inscreva-se lá no canal. Tem aí muito conteúdo. Para vocês verem. E... Como diz o brasileiro. Vamos que vamos. Por isso... A continuação de uma boa tarde a todos. Um final de tarde neste caso. E até ao próximo vídeo. Meus amigos. Fiquem bem. Tchau. 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 Tchau.